Canal Júnior Saudade. Aqui você encontra os melhores CDs. Vamos lá! Vai! 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 Joga! 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 O legado. Legado Siqueira Retrô. Vai, amiga Ana Flor. Alô, Ana Flor. Sua amiga o Ronaldo. Ele e a Gleice aqui com a gente. Obrigado, hein? Bora, Falcão! Ele e a Mulher da Pólvora. DJ Ivan Macedo. Lovers in the night. Robots trying to ride. We don't know how to rhyme. But down we try. Down we try. But all I really know. You're where I'm gonna go. So go to me and you. I'm gonna die. I'm gonna die. So when I'm off so tough, I can't find the worst. Nossa amiga Silvia ProMonte. Já avisando que próximo dia 11, gente, a gente vai estar de volta aqui. Aqui no Lariense, hein? Te prepara. Eu tô se amando. O man won't play. Só no cagueado! O sucesso é a consequência de quem sabe fazê-lo. Dá-lhe, DJ Rafael. DJ Rafael. Beto e Olga. O casal considerado. Do DJ Rafael Saudade. É com o meu irmão. Eles estão aqui. Com certeza esse casal que eu tenho carinho. Forte abraço pessoal. Você, Beto. Você e a Olga aí, ó. Galera de Nhangapim, meu irmão. Sábado vamos estair em Caixanhal, hein? Quero ver! Ela está de volta. Ela está de volta. Doutoranda, os Braves. A verdadeira marca do Melody. Vem pra me amar. O meu toço é o horro. O novo Tupinambá. O DJ Dinho é Tupinambá. Que me fez ficar assim. Tá apagado, tá apagado. Vem pra me amar. Os amigos do Alex e São também. O nosso, muito obrigado, hein? Abraço pro Vinícius, Leonardo. Aí da Marquendel. E o Henrique. Aqui! Tupinambá. Só as que marcaram! Deixa comigo, meu pai. Ainda bom tocar no vinil pra ti. Nosso amigo, o Marcelo Espinho, também a Rayane, aqui com a gente. Forte abraço especial. Não sei por que você mudou. Não sei por que você mudou. E o seu olhar. Nada é igual. É Rogério! Eu conheci. Ele e a Franci. Me traíram. Meu jeito de amar. Mas só que eu vou lutar pra te reconquistar. É uma fase vai passar. Ela só quer brincar de amar. Os amigos do Vascão também. O nosso, muito obrigado. De Alain. Lá do Bada, meu irmão. Bora lá! Olha o Danilo. Tá aí. Diz quem não vinha hoje. Aí tá aí, ó. Eu não sei. Mas você não quer. Não sei por que. Eu que aguento logo. Não sei por que você mudou. E o seu olhar. Nada é igual. Amiga Cris, explosão legado. Lucris. Bora beber. Bora encher a cara. É o meu jeito de amar. Mas sei que eu vou lutar pra te reconquistar. É uma fase vai passar. Ela só quer brincar de amar. Esse cara é ela. DJ Rafael Saudade Vem te embora, papai. Vem te embora. Espero. Espero o dia poder te encontrar. Já tá, Beto? E reviver aquele amor. Nosso amigo John. Aí, John. Homem do transportes aqui com a gente. Obrigado, John. Estou a procurar. Olha só os gêmeos. Aqui com a gente. Também curtiram a nossa festa. Obrigado pela presença aqui no Legado. Alô, gêmeos. Abraço do Rafael pra vocês. Viu, meu irmão? Só quem tá solteiro, joga a mão pra cima. E só quem tá solteiro, só quem é de coração. E aí? Não deixe seu impulso se precipitar. Usei palavras vazias demais. Nem sua emoção vencer o seu pensar. Não vale a pena você se calar. Vale a explosão, droga. Ninguém, fere sem se ferir. Meu irmão, só quero te ver feliz. Solte a emoção e deixe se levar. Não vale a pena você se calar. Juntos nesse som vamos viajar. Olha daqui a pouquinho, gente lá no Casota. A nossa festa continua e a galera aqui ao lado esquerdo vão invadir com a gente. Nosso amigo Falcão, a mulher da pólvora, o Rogério, o Franço, o Gleice, o Ronaldão. Toda essa galera daqui a pouquinho no Casota. Até o vai, 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 meu irmão. Solteiro. Equipe Velha Guarda Explosão Agora é Legado Siqueira Retro Me apaixonei no teu, no teu olhar, coração falou Que você, só você, é meu grande amor Esperei você, esperei você voltar Minha paixão, você não voltou Só quem sabe canta! Só as mulheres solteiras, vai! Se um dia eu te encontrar Vou poder te contar No quanto eu te amo Nas minha paixão És o meu primeiro amor Tão feliz estou Quero te encontrar E te namorar O legado 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 Siqueira Retro Solos do Marcante Meu bem, eu quero só você Curtindo o som do tremendo É igual Ronaldo Só vou dançar com meu amor Pra conquistar seu coração É porque aqui o explosão ia lá no carrossel Curtindo o som do tremendo É ou não é, Cris? Vai! Vou dançar com meu amor Só meio cabeludo É cabeludo Ouça essa canção Agora vai tocar Vou viajar no som do tremendão Tupinambá Toninho detona com emoção Fazendo a alegria do trovão Porque o Tupinambá É o melhor som do Pará Olha só! Vem dançar no embalo do Jotação A qualidade na seleção DJ Wellington e a multidão Passaporto de Valvercães Te ver dançando Aumenta minha paixão Essa batida é muita emoção Contagiando o meu coração Vem dançar brega com o Jotação Essa noite especial Vou pedir com o Jotação E o fruto sensual Eu quero te ver sorrindo Abraçar teu corpo Tomate! Vem dançar brega com o Jotação Vai! Vai! Vivo seguindo a sua sombra E aí Danilo! O nosso gordinho Meu irmão de coração Se procurar Apaixonado e muito louco Cheio de amor Eu vou seguindo os seus A magoela do caramba Você é a luz que me louca Amigo DJ Delson Ainda Delson aqui com a gente Também curtindo a nossa festa Obrigado pela presença Aqui do Rafael Saudade Valeu Delson É agora Vamos nos amar Meu amor Sou luta por você Sem você Não consigo viver Meu amor Sou luta por você Só quem tá solteiro Joga a mãozinha pra cima Tchau! 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 Chegou O som do povo Vão começar a construção O poderoso vai tocar Tudo que existe Em qualidade É de som Norulego Você vai achar Nessa noite Só quero dançar Gente, segunda-feira A nossa festa continua Lá no Palácio dos Bares, hein? Até cinco da manhã A nossa festa por lá E vai ser pra ideia, vai Dê, vai Quero ouvir, meu irmão Quero ouvir, meu irmão Quero ouvir, meu irmão Oh, oh, oh Só quero dançar Vem assistir o calor É só amor Vou viver a vida em paz Hoje vou no Ouro Negro do Sá Hoje vou no Ouro Negro do Sá Não sei mais o que fazer Pra você perceber Pra você perceber Que eu sou o seu amor Já fiz mil declarações E você sequer notou Tento chamar a atenção Me lembro-se, mas Estrançando o meu Pega essas músicas Marcaram o Época, meu irmão Quem nunca foi loteiro Joga a mãozinha pra cima Eu já fiz De tudo Mas você não é Até já tentei me entregar Pra valer Você não entende E as vezes O amor tá tão perto Esperando um sinal Você não entende Quem gosta do legado Joga a mãozinha pra cima Eita Pedro Quem é esse? Meu amor Viva inteira Sonhei em ter você pra mim Meu amor O que você fez aqui E o nome é o tio Nosso amigo DJ Coica De bom saudade Aqui com a gente Hoje no legado Muito obrigado a você Valeu Quero te recontar Volta pra mim Meu grande amor O brindade O que você fez com o meu coração É o céu que agita a multidão É o fenômeno de coração Nunca no rubinete Não é, meu irmão Bora, lindo Ele que eu vou dançar Bora, minha explosão Ah, eu quero que você me capara Quando ver o rubinete não tocar Quem não cantou Agora não vai dançar O potente que é se arrasar Comanda o fenômeno É o céu Não vai dançar Igual quando a vida Ele que eu vou dançar Toda vida é só Canta Gito, canta Gito, canta É o som que veio pra ficar Ele é potente digital É o seu que ajuda a multidão É o seu momento de falar assim Quando tocar no ventre Você lembra o Marcelo Espinho na época do som rubinético Quando tinha o ensaio dos fã clubes E essa música tem tudo a ver com você, Marcelo Espinho Na época do rubinético, na quadra do rubinético Os fenômenos não pregam, meu irmão Aí, Marcelo Espinho DJ Rafael Saudade O talento que faz a diferença Na hora de recordar Bora dançar uma saudade assim Sei que ficou no seu quarto Pedaços do meu coração Pronto, nem doeu Lembro que ele estava inteiro É, Olga De alguém pro Danilo Só quem sabe canta bem alto Só as mulheres Como é, Ronaldo? Do Falcão pra Mulher da Pólvora É tarde demais, né? Meu irmão, pelo amor de Deus Meu irmão, pelo amor de Deus Estou passando só pra te dizer Verdade demais DJ Rafael DJ Rafael Saudade Olha, parceria É só no isca aí, meu irmão Só te garantir Os amigos do Vascão também Hoje nessa parceria com a gente Obrigado pela presença Obrigado pela força de todos vocês aí A galera do Vascão, viu? Sabe aí que o Carlinho também Adelaine Os viajantes aqui do legado, hein? Por outro alguém Você sentirá Que eu posso ser De outra Estou Lá de demais Eu já refiz Meu caminho Tarde demais Você já perdeu Meu carinho Isso estou passando Só pra te dizer Tarde demais Como um anjo Você apareceu Na minha vida Como um anjo Como um anjo Ele chegou na vida Na Luciene Completo de ternura E de paixão Como um anjo A bonequinha tava solteira Aí de repente Chega o anjo Da vida dela Que loucura É, Robert Você desabrochando Daís de Meirelles, meu irmão Coração Para, Raiane Linda menina Com o olhar inocente Maligua Alô, Márcio, eu sou um abraço do Vavá pra ti Aí, Márcio E cobre de amor e carícias Vencendo a solidão Só você Pra me fazer feliz Ai, 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 ai Anjo A luz do sol tá me acordando Não vai embora estou te amando Mais pólvora Olha, Ronaldo, cuidado E viver do sonho De sermos só Você e eu Legado Siqueira Retro Legado Siqueira Retro Viva aí, Rafael Linda menina Vou olhar inocente Malícia Desejo e sentação De alguém pro Danilo Que me cobre de amor e carícias Vencendo a solidão Só você Pra me fazer feliz Amigo de lei Da meus figos da Sexta Rua Galera curtindo a nossa festa Obrigado, hein Não vai embora estou te amando Por favor Não me deixe só Ai, 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 ai Anjo Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo o sonho De sermos só Você e eu Cada passo É, Thaís Rapaz, a Thaís tava com saudade, meu irmão É o momento só da você É o meu pensamento Mará, agora sim Beto e Olga O casal considerado Do DJ Rafael Saudade Eles estão aqui, meu irmão Obrigado a você, Beto Obrigado a você, Olga Casal que o tom falou Forte abraço, hein Pra conquistar você Homem da carne, meu irmão E o detalhe sofre boi Viu? Ana foi seu grande amigo, Alain Do Bado Bada Olha, cuidado É sério isso? Não importa a distância DJ Nenê Aí da plataforma Os amigos tão bom Aí domassa o som aí Obrigado Com a cada gesto Você é um texto Sabendo que o seu olhar Não é meu Preciso desse amor Pra ser feliz Aí conhece Espera aí, vou já jogar o hino Já, já Legado Siqueira Retro DJ Rafael Saudade De Barca Arena Daqui a pouquinho O casal Meu parceiro Ronaldo Vai invadir Ele e a Gleice Meu irmão E hoje o casal Falcão e mulher Mulher da Pobra Também vai invadir com a gente Lá no Cazolta Em meu pensamento Onde você for Eu te seguirei Em meu pensamento Proton raios quando luas Num sorriso cativante Em meu pensamento Essa amiga aqui Da Tabeanini Forte abraço, hein Descindo a mim Com a mais lua Tomando fera Por Fera Daqui a pouquinho Um área cinquenta e onde É isso, meu irmão É subterrâneo, né No entanto És tão bela Vixe Quanto fera Criatura Tem esgadado Da cara Corpo de fruta Madura Olhos de serpente Esse agito, meu irmão És todo mal na semente Que desejo Que desejo em mim Sabem que aquela noiva Do John É verdade, hein Eu não sabia que ele era noivo Sabendo agora Cala a boca Sabe, sou eu mais ninguém É, John O tatu nunca se esquece do seu buraco És o mal Se estou errado Se estou errado Sabe, sou eu mais ninguém Nesse mundo dos incertos És o mal que me faz bem Gente, próximo sábado Vamos até APU Castanhal Lá na sede do ABB E você faz Dego, meu irmão E o Petro vai invadir Quero ver Afinal de contas Tá no setor Abraço especial As amigas Alci Aí, Isabel Curtindo o legado Obrigado, Alci Olhos de serpente És todo mal na semente Que desejo Que desejo em mim Dropar Saudade Também o Carlinho e a Adelene Também rompendo fronteiras Vão curtir o legado Sábado que vem Castanhal, hein Se estou errando Sabe, sou eu mais ninguém Bora lá Nesse mundo dos incertos És o mal O legado Legado Siqueira Retro Venha viver Adalberto 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 Bora lá pro bar do Sena Lá no roteiro, meu irmão Estou sabendo que ele está puto com a vida Os seus ações Entrega-me a fortuna Fazer o que você quer Pois é Égua de jeito e água Homem do turbinado Os amigos de colares Aqui com a gente, hein Vou falar contigo João Carlos E eu te amar Turbinado Que você é um convidado Especial, hein A gente vai lá Cerrado, Anilo Toda essa noite Me cansar de gozo Os seus ações Entrega-me o corpo Fazer o que você quer Mas tudo isso é obsessão Que eu vivo a imaginar A fantasia de amor com você Sonhando de eu te amar Nossa amiga, o DJ Tom de Coraci Aí da conveniência do Robson Aqui no Legado, hein Obrigado Tom A fantasia de amor com você Sonhando de eu te amar É Rogério Ouça esta canção Te peço Amor Pra não chorar Distante Bem distante E você Amiga Thaíris Meireles Dá valor, meu irmão Eu vou ficar Alô Thaís Ela tá no peço, meu irmão Às vezes Quando está comigo Você briga Sem motivos E não quer parar Só quem sabe canta Eu queria ter asas Pra onde? Pra voar pra bem longe Queria voar lá pra Barca Arena Como eu queria Você me chama de bandido São coisas que eu não vou resistir Bandido Bandido Oi! Rogério e a França, velho Daqui a pouquinho o Casota Segunda-feira Palácio Sábado que vem Castanhal Quero ver O Falcão vai Vai te garantir Eu sei que tu vai Eu guardo o segredo do amor Todo Todo Comigo Em meu pensamento Você destruiu minha vida Safada Foi eu minha vida Vai ver Meu passado Meu passado Futuro e presente Meu amigo Márcio Meu amigo Márcio 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 Editor da comitiva Aqui no Legado Obrigado pela presença Márcio Nossa amiga Márcio Nosso amigo Diego Dá um chego aqui com o irmão Alexandre Traz dinheiro pra aquele Jair Izô E a saudade Botei o meu carro na estrada Saí por aí a rodar Tentando esquecer a saudade Que você me dá Passei Vê o papai Fabiano Ele é Samba Bonhieri Não consegue Aí papai Em cada sinal do caminho Eu só via você Nossa amiga Cris Alô Cris O meu tocafita ligado A nossa canção eu ouvia Correndo nas curvas da noite Chorando eu sofria Sobre o negro asfalto Rolavam as lágrimas tristes Desde alguém que te ama E que sofre Por te querer Eu não vou esconder a verdade Esse amor Olha daqui a pouquinho Explosão Lá no casota Meu irmão Vai ser muita onda Quero nem saber Quem inventou dinheiro Pra você Tô sabendo Com a Gita Agora bateu a boa Bonequinha que falou Passei muitas horas rodando E não consegui esquecer Em cada sinal do caminho Eu só via você Começou com a fita ligado A nossa canção eu ouvia Correndo nas curvas da noite Chorando eu sofria Legado Siqueira Retro O nosso legado chega aqui em Corazim Gente, hoje no Lariense E a galera continua Nossos melhores da saudade Pode crer, meu irmão Vamos lá Eu não vou me esconder Paralido Ele é o Dauberto Os amigos da Alexson Aqui E por isso Eu voltei correndo Pra buscar você Se você for Até Esse fim Não esqueça Da esteira Do chapéu Toma-te, caceteiro Pois as praias E o sol De recife Mas parecem DJ Rafael DJ Rafael Saudade Quando você for Até Recebi Não esqueça Dos livros De cordel E o artesanato Do meu Recebi Nosso amigo John Ele é o sogrão de amor Obrigado John Alô Keila É Em toda Cidade Bora papai Quanta liberdade Como tem moça Em Coracir Muitas 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 Que coisa Mais linda Como tem Moça Como tem Como tem Moça Família Glacial Os amigos Dos jurunas Meu parceiro Vavá Também a Vanessa Toda comitiva Aqui Hoje em Coracir Obrigado Vavá Galera da Pedreira Da fileta Também Pois as Praias E o sol Me recebi São na Terra Um Pé Azul Do céu Você quando está zangada É mesmo um perigo Em qualquer lugar Se alguma garota Me olha Morre de ciúmes E já quer brigar Meu amor Você me deixa louco Faz um drama E briga por tão pouco Vai embora Diz que é o fim Mas sempre volta Pra mim Meu amor Fale o que quiser Que eu não ligo Sempre vou te esperar Do sorriso Pega a ponte A Grace Hoje ela não quer nada Dessa cama Parece que ela comeu Cabeça de gorijoba salgada Bebeu tanta água Que ela não consegue nem dançar Bora Rogério Não sei quando está zangada É mesmo um perigo Em qualquer lugar Se alguma garota me olha Morre de ciúmes E já quer brigar Meu amor Você me deixa louco Faz um drama E briga por tão pouco Vai embora Oi Alain É o fim Tudo bem amor Mas sempre volta Pra mim Oh 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 Meu amor Olha o Rogério Vai levar todos os safadões Daqui a pouquinho No casota Meu irmão Te vai pra cima lá Quero ver É Daniel Meu amor É gostoso quando a gente se ama Nosso amor pega fogo Se inflama Dessa cama Que graça DJ Rafael saudade deixa eu te amar só um pouquinho deixa, deixa deixa eu te amar com o carinho alô Gita, vai te preparando pega um pouquinho e um hino, já já é como eu estou venha me fazer te ouvir Robson, vai lá dançar, vai lá ainda vai demorar ainda, porque é rápido esse jeito aristocrata venha me a ser minha carga em cima do penhado de baixo olha essa cama quebrar é o Falcão e a mulher da pólvora doidão, os dois meu irmão alô alô DJ Rafael sempre tocando a saudade original diz aí coxinha quem é que tá chegando é o louro prestação esse aí é o maior vendedor de crediário que existe pense numa potência manhã manhã alô prestação esse é pau duro nele e a galera curtindo a saudade original o nosso legado chega em Coracim pra fazer a onda aqui na mão cidade lariense bora curtir assim joga 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 a mãozinha pra cima e patina palmilha e patina palmilha tchau tchau a noite já vai e eu tô sozinho fora a explosão e não vem durante esse vento que tô mas confesso que não vem equipe velha guarda a explosão agora é legado se queira retrô traz mais uma cerveja e dois papos para mim e vou ver se fingindo que ela já está aqui mesmo tendo certeza que ela já vai chegar e eu eu tenho muito medo de chorar diplomata Eba Matusá diplomata DJ João Quirino Vem que não vem durante esse tempo pintou outro amor mas confesso que não foi o mesmo sabor de meu bem que não vem traz mais uma cerveja e dois papos para mim que vou beber fingindo que ela já está aqui mesmo tendo certeza que ela já vai chegar eu tenho muito medo de chorar se você quiser vai ter que me aceitar do jeito que sabe que o carlinho está vendo aqui os viajantes próximo sábado em castanhal com a gente obrigado carlinho alô gito após essa aí de lembrar de mim hoje eu sou mais eu e vivo seu amigo preto preto da seasa minha irmã está aqui alô preto por isso eu penso desse jeito só que não vai mudar não vou mudar é vavá não vai vavá porque a vida já me fez assim não vou mudar não vou mudar só pra ver você gostar de mim se você quiser rapaz alto Alberto vai amanhecer hoje do jeito que sou não queira me mudar me disseram me disseram cansei de me entregar pra me satisfazer esquecendo até de lembrar de mim hoje eu sou mais eu e vivo mas porque sou bem mais pra vida já fiz a minha estrada reta e sem descer e é por isso por isso eu penso desse jeito olha só não vou mudar que bispozão essa equipe que eu tenho um carinho muito imenso essa galera que vestiu a camisa do legado meu irmão eles estão aqui ó a explosão para pra cima explosão e a explosão a explosão do amor sou como uma bomba de Hiroshima eita meu irmão acende o meu estupim água do susto nessa guerrinha de amor e paz correr comigo é bom demais pensa em mim oh my love eu venho das cordeiras e a galera curtindo aqui nosso legado em Coraci também abraçando com muito carinho toda a comitiva de Coraci aqui no Lariense forte abraço especial do Rafael obrigado valeu você é como eu sou paixão no estupim do coração pense em mim oh my love vai yes 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 pense em mim vamos explosão oh my love yes 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 você é linda equipe velha guarda a explosão agora é legado se queira retrô eita gente pode chorar pode chorar chorar faz bem mano tenha uma certeza que onde nosso amigo estiver ele tá feliz dessa aparelhagem linda 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 obrigado explosão aqueles casais que brigam brigam se separam é tu falcão é falcão caso complicado de se entender que razão pois as tumbanais estragam o prazer reduzido reduzido na manha nosso amor é lindo é grande o encanto não imagino amor que brigamos tão querida a gente tem que se entender vem eu sei que a gente nasceu um pro outro mas o nosso amor está morrendo aos poucos pois não foi de brigas que o amor se fez que o amor que o amor se fez que o amor se fez Sabe igual peixe da Elisarda aqui, hoje no Legado, obrigado, hein? Por favor, está dilacerando nossos corações Por favor, não vamos apagar a chama da paixão Nosso amor é lindo e grande em um encanto Não imagino amor, por que brigamos tanto Querida, a gente tem que se entender É muita onda o Legado, hein? Eu bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro Mas o nosso amor está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas que o amor se fez Para pra cima, explosão! O dia não nasceu e o sol já falhou Vai! 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 Saudade! 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 Não consigo mais me perder Não quero nem saber Muito menos em mim Patão dá valor Porque razão foi embora e me deixou Só quem sabe ganta! Meu amor Volte por favor Me tire desse castigo O que foi que eu fiz contigo Meu amor Volte por favor Você me deu a vida Eu quero estar contigo Minha querida A saudade que eu sinto é grande E eu não posso evitar Desde esse momento em diante Bora, Ronaldo Olha, próximo dia 4 de março Fecha de saudade E o nosso legado confirmado Nessa flecha bonita, hein? Por favor Te prepara pra fortes emoções Quatro rolha Meu amor Se escondido Do meu amor Volte por favor Eu quero ser que tu Na 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 Ah, 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 ah Na 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 Por que você fez assim? Lindo é novo Só fez mil dia Foi uma noite de amor Que me entreguei a você Agora você Não liga pra mim Me faz não me entender Eu te quero, cara Que eu te quero Aí, Márcio! Obrigado, Márcio! Você quebrou Fez chorar meu coração E eu não posso viver Mais assim A pensar em você Meu amigo John do Leidário Alô, John Vou conseguir Encontrar outro amor E sei, vou te esquecer Rapaz, a Kelly tá arrebentando hoje, hein? Queria te conquistar Eu só queria te amar Com seu olhar sedutor Foi você que me encantou Agora você Não liga pra mim Me faz não me entender Que eu te quero E me apaixonei Sem saber E aí? Você quebrou Fez chorar meu coração E eu não posso viver Mais assim A pensar em você E fazendo sofrer Vou conseguir Encontrar outro amor Acabar com a comitiva Na área 51, meu irmão Subterrâneo Rapaz, onde é esse lugar, cara? Pega só uma Mulher da Pólvora Égua, meu irmão Você ainda me ama É assim que vou Pegar boquinhos Parabéns pra Thais Meirelles, hein? Já, já Abraço pras meninas De Coracia Paula A Lili e a Keila Falasse Kelly Nunca no roteiro, né, meu irmão Na Brasília Volta! Volta pra mim Te quero tanto assim Sem seu amor É tão ruim E vou chorar Só quero te amar Na hora do amor Rapaz, quando o cara sofre De uma mulher O cara quer se matar O cara quer se enforcar Conheci uns e outros assim Eu conheço um que tomou chumbinho Mas ele não morreu Mas ele não morreu, meu irmão É ele, né? O pensamento Só é você quem dá Na hora do amor Mulher da pova diz que vai jogar Lá de cima do freio de Falcão Pristezas e emoção Pega, pra que tanta violência, meu irmão? Estou sozinho aqui trancado O coração escuta A voz da razão E até mais Volta pra mim Te quero tanto assim Sem seu amor Olha a coxa Olha a nós aí Oração de mal no ar Eu sofrendo outra vez Do Lucas Pra Amanda Dá um pro seu lado Agora somos eles Didi Alain do Bada E quem vai se render Em nome desse amor Olha uma segunda-feira lá, hein? E fazer de conta E fazer de conta que ninguém errou É a cura dos apaixonos Deixa comigo, deixa comigo Estão com orgulho ferido Dormindo em quarto separado Sofrendo Aí do Nildo pra Eliana Com muito amor e carinho É muito amor É muito puxão de cabelo Tapa na cara, dedo no olho Bicuda Arranhão Mas é muito amor É Olha a nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Adalberto e Arlindo Hoje parceria, meu irmão Do seu lado agora Quero ver Quero ver na hora da coleta E quem vai se render Em nome desse amor Daquilo é o mais encerrador Daí E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez O amor já me deixou Tem amores da vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando Pelo nome que chamou de amor E a boca que falou de ano Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vingou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Agradecer a todos Pela participação Pela companhia A toda comitiva de Guaracir Que hoje vem Eu curti essa festa maravilhosa A toda a galera E curtir o legado Se queira retrô A ignorariense, hein Muito obrigado de coração A todos E a nossa reta final, viu gente Se você ligue o foda-se Se segue sendo A maior saudade De todos os tempos A nossa reta final A nossa reta final, viu gente E o nosso pra sempre Infelizmente não vingou Infelizmente não vingou Do seu aniversário Seja muito feliz 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 Tchau, tchau Tchau, tchau amor Casota, casota Chegou a hora De me despedir De dizer adeus Beijar pela última vez Obrigado, explosão Obrigado, explosão Por favor, não chore Se não quer me ver Chora também Equipe velha Aguarda a explosão Agora é legado Se queira retrô Como eu E já não Vivo mais Sem ter você E amanhã Tão distante Beto e Olga O casal considerador Do DJ Rafael Saudade Obrigado ao casal Beto e Olga Pela presença Daqui a pouquinho O casal tá aberto Quero ver Tchau amor Meu amor Não vai outro Entregar Por favor, não chore Se não quer me ver Chora também Pois é muito triste Um adeus Para quem ama Alguém O legado O trio peso O trio O trio O trio peso pesado Da saudade Do legado DJs Juninho Consagrado DJ Rafael Saudade E o covarde DJ Paulinho Boy Canal Júnior Saudade Aqui você encontra Os melhores CDs Até a próxima Beijo Tchau 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 Tchau